O Bolsonaro é um pregador de ódio, só sabe falar em ódio. Só conhece ódio, 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 ódio. É ódio contra a mulher, ódio contra o PT. Ele transmite ódio cada vez que ele abre a boca. Vocês viram ódio que eu fiz com a imprensa, né? Estão aí mal intencionados, vamos rezar o Pai Nosso aqui. É a vida de pensar no mal. Ele só fala em ódio. Ao invés de falar em harmonia, ele na verdade fala de violência. Se eu olhar a palavra, eu corto a tua olhada. Ameaçando as pessoas, agredindo as pessoas. Ele vai te chamar de feio, vai te chamar de negro, vai te chamar de gordo, vai te chamar de baixinho, vai te chamar de nordestino, vai te chamar de qualquer coisa. Olha o criador de barata aqui. Destilar ódio todo dia, ódio, ódio. Esse regime do ódio. O fascismo, o nazismo, as pessoas que têm ódio. Ele desrespeita tudo com o que ele pode desrespeitir. É um presidente que não funciona. Está igual a você. Ele não manipula nada para ser vontade. O negócio do Bolsonaro é que ele ama os outros, fala mal dos outros, arruma indimigo. Ainda ontem ele foi numa padaria. Fazer o que numa padaria? Ele não ia na padaria a vida inteira? Por que ele vai agora? Como num filme de terror. Eu quero receber o cachê de porra. Pode entrar. Pode entrar. Como é que é possível? Ele é uma pessoa sem escrúpulos. É o coração amargo. É uma pessoa que não ama. Ele e o filho dele parece o... O D'Artagnan e os três mosquiteiros do mal. Sabe assim, meu Deus? Não é uma coisa boa. Esse homem nunca chorou. Nunca. Voltou uma lágrima. O cidadão deveria estar efetivamente, sabe, chorando todo dia. Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente. Ele gosta de policial. Mas eu sou que eu sou gente boa. Eu conheci o Fidel. Aí, foi lá, militar. Gente boa? Gente boa? Gente boa. Nós não temos solidariedade, não temos humanismo, não temos paixão. É a antipaixão, é o anti-humanista, é o anti-solidariedade. Ou seja, ele é tudo. Sabe? O que ele é? Eu só não sou astronauta.